Às vezes no silêncio da noite Fico imaginando nos dois Fico ali sonhando acordado Juntando o anjo e o amor e depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cura em mim? Estou me sentindo muito sozinho Hoje entrego-se e claro que a gente cuida Fala que me amassou Que é da boca pra fora Ou você me caravou no escalmadura Onde sabe eu sei agora Hoje entrego-se e claro que a gente cuida Fala que me amassou Que é da boca pra fora Você me caravou no escalmadura Onde sabe eu sei agora 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 Mostra do corpo dourado Do som do Itanema O seu balançar E uma sim poema E a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que sou tão sozinho Ah, por que todo é tão triste Ah, a beleza que se missou A beleza que nós só minha Que tão bem passa, se você ria Ah, você é sua vez O que quando ela passa O sorrido se enche de graça Fica mais muito Por causa do amor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL